E estamos de volta e é a vez de Portugal, Flor de Lis, Todas as Ruas do Amor, estar aqui representado no palco da Eurovisão. A nossa melhor classificação foi em 6º lugar, Flor de Lis, já está tudo a postos. Todas as Ruas do Amor, Flor de Lis, na Eurovisão. Se a linda tu és tela, se sou chuva és a guarela, se sou céu és branca aranha, se sou mar és maré cheia, se sou céu és leveira, se sou estrela és de encantar, se sou noite és luz para ela, se sou dia és o luar. Sou a voz do coração, numa carta aberta ao longo, sou um espelho de emoção, do teu olhar profundo, sou um todo num instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa, quando a saudade me abraça. Veja-me, o vento e a lua, somos além da perua, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Veja-me, o vento e a lua, somos além da perua, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Se sou tinta tu és tela, se sou chuva és a guarela, se sou céu és branca aranha, se sou mar és maré cheia, se sou céu és leveira, se sou estrela és te encantar, se sou noite és luz para ela, se sou dia és o luar. Veja-me, o vento e a lua, somos além da perua, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Veja-me, o vento e a lua, somos além da perua, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Veja-me, o vento e a lua, somos além da perua, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. E foi Portugal, emocionante interpretação, Pedro Marques, José Camacho, Jorge Marques, Paulo Pereira, Ana Sofia e a Daniela Varela na voz. E foi Portugal, em todas as ruas do amor.